Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito, eu sou Ariel, por um momento eu não achava a câmera. Aqui é Lepitecos, eu estou na Estrela do Oceano, e você está onde? Ih, a abertura não veio, nem a abertura curtiu o que a Lepitecos falou. Já pensou perder o seu videogame por causa de um surto de energia? Proteja o seu console e TV eletrônicos de um surto elétrico com o DPS da Clamper. Com o iClamper você evita que seu aparelho queime do nada e fica totalmente seguro. Link com desconto no comentário fixado. Vamos lá para o react das novas informações do novo Star Ocean, The Divine Force. Saíram três vídeos, a gente vai unir dois deles neste primeiro vídeo do Combo Infinito, e depois vamos ter um segundo com mais conteúdo. Então, vamos reagir a esta parada, Lepitecos. Deixa eu ver se a tela está certa aqui, cara. Lembrando que esse primeiro trailer que a gente vai ver é o trailer que divulgou a data do game, do Divine Force, e depois a gente vai ver um gameplay. Então, primeiramente, vamos lá para a data do trailer, beleza? Vamos lá? Três, dois, um, vai! Está em 4K para vocês assistirem o máximo de qualidade aí, ó. Parece que a guerra é o mesmo aqui, nas estrelas, como é o nosso mundo. Bem, nós chegamos tão longe. Não podemos voltar agora. Eu desejo continuar e proteger este reino. Não. Este todo o planeta. Rei. Você não vai me levar com você? 3A e esse vai ter empresa, mano. 3A e esse vai ter empresa, mano. 3A e esse vai ter empresa, mano. Eles deveriam estar capazes de fazer, por sua própria segurança, como a Chloe. Poder ser comprometido, deveríamos nos envolvermos mais longe. A família Lawrence vem de uma longa linha, bem conhecida. Merchants, we always pay our debts. Yep, you got that right. We'll make it work. Blame your own misfortune that embroiled you with this. Now perish! Duma Production Model 004213 activating. Confirmed. Lifeforms in need of protection. What the heck's this supposed to be? What is this? Later. Right now, we've got company. We are the ones who should be utilizing this power loop. Take control of her, and all this can change. Besides, our ride will be coming soon. Which means we have to take what we want. God, you mean we gotta fight them, too? Must we fight? This will never change until one or the other is no more. We're Goldian Interstellar has already deployed forces throughout the system to intercept them. Don't tell me you're seriously planning to strike at the Federation. Why exactly are you here, Praytel? Have you aims at world domination? Any battle of yours is a battle of ours. I know of many experiences in this world far worse than death. There's nothing we can do. Is evacuating the correct course of action? At least not all well. Don't worry, Dad. I got this. But why would you do that? Perhaps it's best if you enlighten them yourself. Tell them your purpose and identity. It is not our intent to conquer. And why should we believe you? You have rejected our every guarantee of safety. Surely you know. You were doing what you thought was right, correct? Her Highness has chosen to die with dignity. No! No! Regardless of whether they wish it or not, such a future is now their fate. Now it appears a date of launch. It was the release of the 27th of October of 2022. It's now this year. The game comes to play 4, play 5, Xbox Series X, S1 and PC. It's going to be for everyone. Before we go to the next video, we have to comment on some things. Visualmente, the game doesn't seem absurdly beautiful, but it's not so bad. But it's been a long time that I've never seen a game tão preguiçoso em expressões faciais, cara. Me incomodou demais esse aspecto. Eu vou ser bem sincero, assim. Eu curti muito, tá ligado? Eu aceitei muito rápido os bonequinhos de cera, né? Porque realmente você tem razão nesse ponto. Muitas das empresas, e eu acredito que o Tales of, que eu joguei... Tales of... Arise. Arise. Ele também seguia a mesma vibe. Mas é mais bonito. Ele é uma pegada mais desenho, né? E aí eu acho que ele acaba escondendo e maquiando bem algumas... Alguns defeitos. Esse... Não sei, cara. Eu acho que não maquia tanto. Eu não arriscaria esse palpite agora. Eu acho que esse é mais bonito que o Tales of Arise. Ele me lembra também visualmente o Xenoblade. É como se fosse uma versão do Xenoblade mais bonitinha também. Porque o Xenoblade, ele não é tão bonito quanto do... Ele é bonito. Mas ele não é absurdo. É que assim, a gente tá falando de um jogo que é da Square, né? Isso. Ele é muito característico do estilo de jogo da Square. Estilo de jogo RPG japonês e tal. Que não prima pelo hiperrealismo. É. Ele não tem... Não, mas não é só isso que eu quero dizer. É... A gente tá acostumando com jogos da Square que ou são excelentes visualmente falando. Final Fantasy XV. Ou Kingdom Hearts. Final Fantasy VII Remake. Ou eles são um pouco preguiçosos. Parece até que usam... Como esse aí. Parece até que usam uma... É... É... Engine de jogo do Play 3 com visão em HD. É essa a sensação que eu tenho, tá ligado? Eu, sinceramente, eu não consigo concordar, não. É... Eu... Eu acho que ele poderia ser melhor. Isso eu acho que a gente... Eu concordo. Mas eu não vejo todo esse caos, não. Eu gostei muito do que... Mas só fazendo observação. É... Eu tô reclamando da parte visual voltada pra essa parte da expressão facial. E algumas faltas de detalhes gerais, né? Em cenário. Os personagens até que tão bonitinhos e tal. Mas, cara, a gente nunca precisou disso pra se divertir em jogos de RPG. É... É, a gente jogava Chrono Cross, jogava Final Fantasy que os caras nem falavam, nem tinham expressões faciais direito, eles se mexiam um pouquinho e tava tudo bem. Mas é que como hoje em dia a gente já joga coisas melhores, né? Com alguns gráficos melhorados, até mesmo em RPGs. Pra uma empresa que faz Dragon Quest, Kingdom Hearts, Final Fantasy, blá, blá, blá. Eu espero sempre alguma coisa próxima disso. É que assim... É que é a Tri-Ace, né, mano? É diferente... É tipo... É a Square que publica e tal. Mas a Tri-Ace, por exemplo... Os caras são... Fizeram os Star Oceans e acho que os Valkyrie Profiles, né? Mas eles são da Square, né? Sim, sim. Mas, tipo... Quem faz o Final Fantasy é outra galera, tá ligado? É Square e tal, mas não são a mesma equipe. É como você cobrar Capcom de, tipo... O Umbrella Corpse devia ser igual o Resident Evil, tá ligado? A gente cobra e tem que cobrar mesmo. Não, não. Tem que cobrar, claro. Mas a gente sabe que não é a mesma empresa. Mas você entende que esse jogo já sai com... Já sai com esse sentimento pro público também, tá ligado? É um risco pra eles. Não, eu não sei. Porque eu realmente não tive esse sentimento que você teve. Mas vamos dar uma olhadinha. Vamos dar... É, vamos ver a galera. Vamos dar uma... Assim, eu acho realmente que ele ainda está na geração anterior. Mas eu não acho que ele está duas gerações pra trás. Não, mas mesmo na geração... Acho que ele está na geração anterior. Mesmo na geração anterior, ele ainda pra mim, ele fica devendo bastante nesse aspecto técnico aí. Pra mim, ele é tipo um jogo do Switch com... Não que o Switch seja defasado, mas a gente sabe que os RPGs lá não conseguem voar tão alto por conta de alguma... Sem falar de Zelda, né? Estou falando de RPGs da Square até. Por conta de questões... RPGs que não são da Nintendo, né? É, por conta de questões técnicas. Mas de todo modo, vamos ver aqui o gameplay? Bora. Vamos colocar aqui em português pra galera também poder ver... Pra gente poder ver também aqui... Ele está gerando automaticamente as legendas. Opa! Vamos colocar em português aqui pra gente poder ter o entendimento do que está acontecendo. É um gameplay agora, galera. Vamos ver aí. 3, 2, 1, vai! É, personagens principais e combate. Vamos ver. Lembrando, eu falar dos gráficos e tudo mais não quer dizer que eu não esteja empolgado pra jogar. Eu estou... Eu estou bem curioso. É aquele fio, aquele fio que os atingiu, que os atingiu. E eles não se sentirem até que eles tenham aclamado toda a última estrela no céu. É, normalmente os RPGs japoneses, eles primam muito pela narrativa, né? É. Pelo combate. São as coisas que brilham. Gráficos realmente nunca foi o forte. Mas eu concordo, tem que cobrar. Sim, sim. Eu até ia falar, não quer dizer que a gente não deva cobrar. Mas eu também não quero ser o chato, não. Só estou fazendo as observações. Nós obtivemos novos intel na próxima aventura na saga Star Ocean. Em os próximos tempos do espaço, um avião de merchan, em uma missão de transporte de transporte, é abruptly afastado por Astoria. Um batalhão de federação de Pan Galacta, com um membro da família de Cani, que está em porto. O avião de inforçamento é o Edis, capturado por Rembrandt. Eu tenho certeza que vamos ficar bem. O que? O desenho? Essa arte aí, podia ser assim o jogo. O principal é que parece um cartilhinho. O principal parece um cartilhinho. Tipo a Priscila TV Colosso, cabelinha. Não ela, é o carinha. É, o cara dele fez isso. Cara, pra mim tá no mesmo nível assim que não é o que eu acho satisfatório pra geração anterior. Claro, claro que a gente espera, né? Tem que ter uma evolução. Eu acho que a galera não tá te ouvindo muito bem, vou baixar um pouquinho. Chega mais perto. Eu acho que a transição pro jogo tá boa, mas acho que só essa movimentação mesmo tá estranha. De uma. Tem que ter um androidezinho, pá. A sua jornada começa no planeta de desenvolvimento do Aster 4. A terra que se torna a cidade de Escendros, oferece vistas bonitas, cavernas trechantes e um conjunto de terrenos para explorar. Engage em combate fluido quando encontre os inimigos no aberto. Legal, hein? Tempo real. Já é melhor que Tails isso aí, né? Eu acho. Não, Tails também é em tempo real, mas o Tails ele abre uma arena, né? Isso. Eu acho que tem uma arena aí, viu, cara? Não parece não. Eu acho que tem. Vamos ver. Ah, dá pra controlar todos, ó. Nossa, é muito parecido, hein, cara? As ações são levadas por usar o AP na batalha. Ah, não, não abre arena, não. Nossa, ótimo. Se não abrir arena, eu prefiro mais ainda. para executar ainda mais poderes. Olha, mano, você vai ter que ter um cooldown ali para poder executar de novo e tal. Interessante. Eu tô achando bem animalzinho. Também, também, tô gostando agora. Gameplay muda tudo, né? É, outras ideias, né, mano? Você vê um RPG. Essa mina parece incrível, mano. Aquela lorinha. Unidas. Sente o calor da batalha via um combate visceral real-time visceral. Ou pause a ação com o stop-mode. Stop-mode? No stop-mode, a batalha vem em um estande. Dando-lhe tempo para mudar os atletas, comandar seus alias, e testar os atletas. É, mesmo pegado. É o futuro do jogo de RPG, né? É por turno. É não ser mais turno. Isso, ele te dá um... É que, eu não sei... O Final Fantasy, ele dá uma congelada... Ele diminui o tempo. Dá um slow, né? É. Ele não... Dá um stop. Aí, talvez, seja... É você ficar... Prescionado nesse movimento. Isso. Mas, nós temos mais para compartilhar do que apenas as básicas da batalha. Prime-se-se para encontrar e explorar seu caminho através de um mundo dinâmico engrosso. Na última entrada, na saga Star Ocean. Nós vamos cobrir mais detalhes no nosso próximo reporte sobre a força divina. Você vai ouvir de nós quando mais intel virem. Pronto agora. Bom, é isso aí. Não parece realmente ser um jogo que vai empurrar o gênero de RPG, mas ele está usando muitos dos elementos que deram certo em grandes RPGs recentes para trazer uma aventura nova. Para quem gosta do gênero, para quem curte RPG clássico e para quem gosta de Star Ocean, que eu não tenho experiência em Star Ocean. Eu ia falar isso agora. Eu vejo bastante potencial desse jogo ser bom para todo mundo, até para quem não tem uma experiência vasta com a franquia. Eu acho que eles estão em um caminho muito bom. Mas não é um RPG para mudar tudo que a gente conhece e não precisa. Eu ia falar isso também. Eu acho que está em um caminho bacana. Sim, ele é um RPG que eu acho que vai alimentar os fãs da série. Pode angariar novos fãs. Eu acredito que eu vou gostar muito desse jogo. Eu não sou especialista em Star Ocean. Acredito que a galera que jogou os outros deve estar super empolgada. E não deve ser sequência. Deve ser igual a Final Fantasy. Sim, mas é tipo Tales of, né? Cada jogo é uma história. Mas você tem também... Você curte aquela série, aquela empresa que desenvolve. Ele sabe o que o fã curte. Ele sabe onde toca o coração do cara. Então quem é fã deve estar super esperando o jogo. E eu que não tenho tanta experiência com a série. Estou com vontade de jogar justamente pelo gameplay. E algumas semelhanças que ele tem com os últimos RPGs. Que a gente tem jogados mais modernos e tal. E pode ser uma grande abertura aí para a série. Talvez para um mainstream ainda maior. Provavelmente até por isso que o número não seja tão importante no nome do jogo. Eles estão usando mais o subtítulo do que o número. Comentem o que vocês têm a dizer sobre tudo que vocês viram. A gente vai ter mais um vídeo do Star Oceans com uma abertura. Me parece que tem 8 ou 9 minutos que a gente vai reagir. Para vocês aí. Para não ficar muito longo o vídeo. A gente vai se separar. Então é o próximo vídeo do canal. Valeu. É isso aí gente. Já aproveita e deixa o like. Compartilha esse vídeo. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.